Nós vamos conversar com o jovem empresário Murilo Regiane. Murilo Regiane é o sócio fundador da Vult, essa marca de cosméticos que encanta as mulheres aqui do nosso país. Já já a Vult vai estar exportando aí para o mundo também e o produto é de tão qualidade, de tanta qualidade, que eu acho que sucesso lá fora vocês têm condições de fazer também fora os sucessos que a Vult faz aqui no Brasil. Tudo bom, Murilo? Tudo bom, Otávio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Mais um prazer receber você mais neste evento. Agora a APAS. Só dando um parênteses quanto à exportação, a gente já está brincando em alguns países, tá? A gente já manda alguma coisa para Angola. Estamos negociando agora o Peru. Talvez seja o segundo país que nós estamos na fase contratual com o Peru. A Angola já estamos atuando, eu acho que já perto de um ano. E lá é um sucesso. A gente está bastante contente. A Vult está presente hoje. Posso dizer quase que em 100% das perfumarias e casas de cosméticos especializadas do nosso setor. Na grande maioria das drogarias, as principais redes do Brasil, desde as pequenas, as gigantes, nós estamos marcando presença em todas. E agora, aqui na APAS, pela quarta vez, quarto ano, fazendo um trabalho para tentar começar a atuar nesse setor supermercadista, que eu acho que é o mercado mais jovem aí para a gente conquistar. É um mercado que há muitos anos atrás, como na farmácia, tinha uma resistência para a maquiagem. Agora está começando... Essa resistência foi vencida no Canal Pharma, que hoje faz um trabalho lindo no setor da beleza. E agora a gente está tentando trazer essa missão para o canal alimentar. Desmistificar essa resistência que eles sentem, ainda específico para a categoria maquiagem. Algumas redes nós já conseguimos romper essa barreira. Estamos tendo algumas experiências de bastante sucesso. E é um setor que a gente tem uma oportunidade gigante de expansão. Eu queria chamar a Luciane. A Luciane, que cuida bastante da sua área comercial, conhece bastante esse mercado, desde a primeira participação na APAS. E a Vult vem crescendo cada vez mais nas redes de supermercado. Eu queria que você falasse como é que está a participação da Vult nesse segmento, nesse canal. Hoje a nossa participação, depois de algumas barreiras quebradas dentro do próprio canal, de entender que a mulher vai no supermercado não para comprar a maquiagem, mas que ela compra também por impulso. Então hoje o nosso trabalho é escolher um mix ideal. Um mix em que essa mulher, na hora que passe na gôndola e veja, fala, nossa, eu vou levar esse batom, eu vou levar esse lápis. Então esse é um trabalho forte que nós temos feito. E conseguimos quebrar algumas barreiras. Estamos aí em algumas grandes redes já por todo o Brasil, com um mix menor. Qual é o mix que vocês expõem no supermercado? Entre 35 e 60 SKUs, dependendo do supermercado. Mas sempre focando assim, olha, então vamos trabalhar no sul, vamos trabalhar as cores que as mulheres do sul consomem. Que são os batons mais rosas, os vermelhos, menos marrom e dourado. Se nós vamos trabalhar numa rede de Minas ou do Nordeste, mais marrom e dourado e vermelho e menos rosa. Então de entender a região e colocar o mix certo. É isso que nós temos feito. É um setor que nós estamos aprendendo com o canal alimentar a trabalhar essa categoria dentro das lojas. Então vamos com cautela, vamos com ponderação, fazer o mix realmente da curva A a B. Porque não é especialidade dele. Não é realmente supermercado, não é destino para maquiagem. Mas a mulher compra shampoo lá, compra desodorante lá, compra creme dental lá, compra outros produtos de beleza. Por que não maquiagem? Não é destino porque ainda não tem. A partir do momento que começarmos a ter presença dentro desses pontos de venda com a maquiagem, vai ser um sucesso sim. E os esmaltes, Murilo? Como é que está o sucesso dos esmaltes? Isso está um sucesso. Esse canal alimentar ainda, a gente nem trouxe blistado. Isso nos surpreendeu. Nós lançamos na Beauty Fair no ano passado. A gente começou a atender os outros estados agora. Toda a nossa produção se esgotou em São Paulo. Primeiramente, a gente abasteceu a capital logo na sequência, o interior de São Paulo. E esta semana... Os planos da Vult viraram ouro. Todo mundo procurando. Graças a Deus. Realmente surpreendeu. É um produto que ficou muito bom. A gente focou grandes fórmulas para ter um produto com uma qualidade muito superior à média do que está aí no mercado. A embalagem, modéstia à parte, ficou linda. E o pincel é sensacional. A gente fez um pincel com 900 cerdas. É a marca nacional com o maior número de cerdas, o que facilita a aplicação. Não precisa reaplicar o produto. Quer dizer, a gente foi realmente certeiro. Ele veio posicionado em um outro setor de produto, de qualidade e até de preço. Acima dos líderes de mercado. E a gente conseguiu ter uma solução em venda fantástica. Me surpreendeu. www.vult.com.br Lu, muito sucesso para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado, Flávio. Você viu um prazer falar com você. Prazer enorme. Você é parceirão nosso, amigo. Obrigado. A gente continua aqui da APAS.